Olá pessoal, mais um vídeo aqui. Boa tarde. Estava atrevejando hoje, espero que não caia o vídeo ou a gravação, mas vamos descobrir. No caso, piscar a luz ou cair a luz. Ou quem sabe queimar alguma coisa. Enfim, acontece. Então, falar sobre um tema de OCP hoje. Falei que eu sou eu, cara? Acho que não. Mas enfim, falar um tema sobre OCP hoje. É uma OCP, uma frase que eu elaborei. Eu vou desenvolver ela aqui. E a frase está no título. E é o vazio do vazio que ecoa por lugar nenhum. E eu vou desbravar um pouco o debate em torno dessa frase. Enfim, que parece divertido. É interessante pensar que o vazio do vazio é todas as coisas. Todas as coisas são o vazio do vazio. Tudo aquilo que é alguma coisa que está em movimento, que está em transformação, que está em transitoriedade. Ela é o vazio do vazio. Ela é o vazio sendo o vazio. Ou seja, o vazio transformando-se, mudando a sua forma, alterando a sua fronteira, alterando o seu contorno. Que é as coisas. As coisas são assim. Mas eu quero debatê-la num ângulo diferente. Eu não quero debatê-la num ângulo existencial. Eu quero debatê-la num ângulo humano. Eu geralmente debato num ângulo existencial. Eu vou debatê-la num ângulo humano agora. O vazio do vazio que ecoa por lugar nenhum. Vou usar uma metáfora social. Então, vou fazer uma metáfora social aqui. Pensa o seguinte. Pensa que você nasceu como um indivíduo sensitivo. E você adquire toda a sua estrutura de linguagem interagindo com as pessoas ao redor. E você gradativamente e constantemente faz com que as coisas tenham uma espécie de realidade e sentido. Que é o mundo. Que é o meio. Que é o alimento que você come. Que é onde você mora. Que é como você age. Qual o seu trabalho, qual a sua função, qual a produção da sua função. Como você lida com as pessoas e com o meio ao redor. E como as coisas ganham essa existência. Existente delas. Aí você pode pensar. Para uma pessoa que mora, por exemplo, numa cidade isolada. Com habitantes isolados. Digamos que você tenha uma cidade pequena de 30 mil habitantes. Que não se comunica muito com as cidades ao redor. E tem uma cultura particular. Quando você pensa na sua cidade, por exemplo. Pensa numa cidade mais temporalmente antiga. Que é mais fácil. Que hoje em dia está globalizado. Mas que ela não tinha conhecimento, por exemplo. Diga, mora-se numa ilha. Uma ilha é mais fácil. Está numa ilha. Não tem conhecimento que existe o continente. Você acha que a pessoa se importa com os animais do continente. Com o clima do continente. Você está na ilha. Você não está no continente. Está na ilha. Com o que acontece no continente. Se aconteceu um vulcão no continente. Se algum bicho morreu. Se caiu um raio lá. Se teve queimada. Ou não. Na verdade a gente só consegue se importar com aquilo que nos afeta diretamente. Com aquilo que a gente consegue aprender pela... Tanto sensualmente. Quanto afeto mesmo. Que está interagindo com o nosso casualmente. Afetando a nossa sobrevivência diária. Ou a sobrevivência das pessoas ao redor a nós. Então a gente não liga para o que acontece no continente. Do mesmo modo como a gente não liga para o que acontece num planeta de um sol, uma estrela de Andrômeda. Ou de uma estrela de uma outra galáxia. A gente pode vir a se importar. Uma pessoa comum. Uma pessoa que nasce. Se importa com as pessoas que estão ao redor. Com os pais. Com os irmãos. Com os primos. Com os amigos. Com o que ela tem que comer. Com o que ela tem que beber. Com os tratos. Com os conceitos da linguagem que ela tem que usar para fazer tais tarefas. Para viver de tal modo. Para uma pessoa normal. Que não vai, por exemplo. Isola um pouco a contemporaneidade. Pega um conceito mais natural. A pessoa não liga se ela não sabe ler ou não. Se não for preciso que ela leia dentro da estrutura social dela. Se ela não tem necessidade de ter certas coisas que outros têm. Por exemplo. Uma pessoa ter uma casa grande. Ela não precisa de uma casa grande. Dois, três cômodos na casa dela. Com porta todo mundo. Funciona. A casa funcional. Bacana. Não precisa ser uma casa de vinte cômodos. Não precisa ser um castelo. Porque não tem essa necessidade. Então o vazio do vazio. Que ecoa em lugar algum. É exatamente a gente vivendo com a transformação daquilo que está ao nosso redor. Com as coisas que estão ao nosso redor. Que são efêmeras. Que são transitórias. E que são vazias. Porque são efêmeras e transitórias. Mas quando elas ecoam. Para outras dimensões. Ou a gente consegue. Consegue e deseja novas coisas transitórias. Por exemplo. Digamos que você agora tenha o conhecimento. Que agora você é um matemático. Que agora você é um astrônomo. Que você estuda as estrelas. Se importa com as galáxias. Se importa com a rotação do planeta. Com a translação do planeta. Então você cria esses conceitos. Você cria conceitos da gravidade. Conceitos científicos dos mais diversos. Porque o vazio do vazio. Ecoa. Por lugar algum. O lugar algum. É a sua relação com o mundo. Entendeu? Que agora se torna um lugar. Que não é mais um lugar nenhum. O lugar algum. Se torna um lugar. Um lugar de existência. Se torna existente. E nisso, por exemplo. Você pode continuar investigando. Galáxias diversas. Planetas diversas. Atmosferas. Sistemas matemáticos. E aí você ainda está na sua ilha. Você não saiu da sua ilha. A sua ilha. Ela continua sendo uma ilha. Por quê? Porque você está observando. E vivendo a sua realidade. Enquanto você vive a sua realidade. O continente. Maria. José. Pedro. Dona Fátima. Pessoas. Estão vivendo. Morrendo. No dia a dia. Digamos que o José. Seja um pecuarista. E cria ali seu gado. Para sobreviver. E tals. O universo dele é outro. Ele não é matemático. O universo dele. Para ele não interessa. Se a Terra é plana ou não. Para ele interessa. Que chova. Que faça sol. Que tenha um rio. Para beber água. Que tenha frutas. Que ele consiga lidar. Com a colheita. Que ele consiga lidar. Com os animais. Com a pecuária. Se por acaso. Ele entrar em conexão. Com você. Que é o cientista. Vocês vão reconhecer. Um ao outro. E vão afetar um ao outro. Aí o que acontece? O vazio do vazio ecoa. Em lugar algum. O que é ecoar em lugar algum? Vocês têm um senso comum. De conexão. O José. Te vende algum produto. Você fala a sua profissão. O José. Pode ficar curioso. Da sua profissão. Você explica. Sobre as realidades. Sobre o cosmos. Sobre que a Terra. Circula ao redor do Sol. Sobre. Que a Terra. Agirindo no próprio eixo. Por isso tem estações do ano. Uma coisa que o José. Podia saber de um outro modo. Ou podia nem saber. Que ninguém explicou para ele. Ou que. Você fala. Olha. Assim que se criou o universo. Isso aqui é uma estrela. Isso aqui é um planeta. Isso aqui é uma lua. Tudo isso é construído. De acordo com. Estou extrapolando aqui. Porque logicamente. Isso aí já está dentro. Do universo comum. De senso comum. Mas digamos que. O vazio do vazio. Que ecoa. Por lugar algum. Seja o contato. Entre as pessoas. Que fazem. Com que esse eco. Se manifeste. Como fronteira. Se manifeste. Como existência real. Isso é muito curioso. É muito curioso. Porque. Por exemplo. Você. Como indivíduo. Na sua vida alienada. Não de sentido negativo. Mas na sua vida alienada. Que pensa em coisas cotidianas. Por exemplo. Eu converso com muitas pessoas. Aleatórias. De vez em quando. Não com tantas. Mais com algumas. Aí você. Entra num tema complexo. Para a pessoa. Qual o sentido da vida. Qual o propósito do universo. Qual é. As coisas. Tem certas pessoas que falam. Não vou pensar sobre isso. Para que eu perder meu tempo. Por quê? Porque elas tem outros interesses. O interesse delas é. Por exemplo. O que eu vou comprar. Para. Que eu quero o doce. Ou. Onde eu vou gastar meu dinheiro. Qual profissão que eu vou ter. Se eu vou na academia. Como é que eu vou pagar as contas. Olha que menino bonito. Que menina bonita. Mas interesses afetivos. Sei lá. Então. O vazio do vazio. Que se propaga por lugar algum. Cada pessoa. Sendo só para a ilha. Nesse sentido. Tendo sua própria existência. Com seus próprios valores. Individuais. Alguns se preocupam com o universo. Outros. Essas pessoas que se preocupam com o universo. Pode ter gente na calçada deles. Do lado de fora. Morrendo de fome. Eles não fazem nada para essas pessoas. Ou. Pode ser que essa pessoa. Que também. Sei lá. Se preocupa com a academia. Se preocupa com. Com as roupas. E com a série de TV. Que vai passar. Em tal dia. No Netflix. Ela também pode ter a mesma pessoa. Morando. Ou outra pessoa no caso. Morando na sua calçada. E ela também não se preocupar. Porque o vazio do vazio. Ecoa. Por lugar algum. Porque o vazio dela. A transformação dela. A existência vazia dela. É a existência que ela dá valor. Ou seja. Uma pessoa que dá valor. É para certas coisas. Tipo. Algumas coisas materiais. Alguns modos de vida. Alguns status na sociedade. Alguns privilégios. Por exemplo. Comprar um celular novo. Tá. Bonita. Ou bonito. Comprar. Sei lá. Alguma coisa que você goste. Ou. No caso. Não comprar. Mas ir para uma viagem. Ou. Aproveitar a vida. Conhecer pessoas novas. Fazer um curso que você quer. Para você criar novos conhecimentos. Ou virar um acadêmico. Conseguir passar no vestibular. Se esforçar. Trabalhar. Enfim. Você tem o seu microcosmos. Cada um é uma ilha. Que se transforma no seu microcosmos. Cada um tem uma espécie de. Viés de ângulo. Muito pequeno. Entre infinitos ângulos. Que é o vazio do vazio. Ecoando. Por lugar algum. Cada um é um eco. Sendo vazio. E sendo eco. Em lugar algum. Então. Sim. Existem todas essas coisas. No senso comum. Que a gente compartilha. Porque a gente aprende um com o outro. E se torna. Cultura humana. Cultura convencional. Cultura coletiva. Existência coletiva humana. Novamente. Alguns ainda se mantêm em ilhas. Temos diversidades infinitas. Entre os humanos. Alguns. Por exemplo. Que não tem nada de errado. São pessoas que moram em aldeias. Isoladas na Amazônia. Que vivem a sua vida. E não estão nem aí. Para o que acontece na Austrália. Do mesmo modo que não estão nem aí. Para o que acontece na Europa. Ou para a pandemia. Ou para um terremoto na Indonésia. Não estão nem aí. Para essas coisas. Elas estão ligadas. Para as coisas que afetam elas. Conforme as pessoas expandiram o senso comum. E criaram um cosmos. O senso comum. Tira uma pessoa. Que não está mais no sentido de vida mais tradicional. Uma pessoa que é contemporânea mesmo. Que está preocupada se. Sei lá. Com o destino da humanidade. Se vai ter água potável. Se vai chover. Se o aquecimento global vai acontecer. Por quê? Porque ela é um cientista. Porque a moral dela vê os efeitos. E as escalas. Os efeitos de outro ângulo. Ela é um vazio do vazio. Ecoando. Por lugar algum. Em outro ângulo. E daí você pega um habitante comum. Uma pessoa que está ali trabalhando. Um marceneiro. O marceneiro vai lá. Acorda todo dia. Sete da manhã. Faz o seu trabalho. Vai lá. Compre o que tem que comprar. Assiste a sua TV. Tem as suas relações familiares. E vai dormir. E vive a sua vida normalmente. Ele não é diferente de uma outra pessoa. Que está preocupado com o aquecimento global. Ele é o vazio do vazio. Ecoando. Por lugar nenhum. Isso de maneira genérica. E de maneira universal. Assim. Todo mundo é o vazio do vazio. Ecoando por lugar algum. As vezes conectados. As vezes não conectados. As vezes o padeiro tem um primo que é físico. E as vezes ele conversa sobre coisas da física. As vezes o marceneiro tem um primo que é engenheiro. Ou mecânico. Ele conversa com o cara. Ele descobre um pouco de mecânica. Ele não é bem profissional. Nem nada. Ele pode não conseguir consertar o carro. Mas ele sabe do que o outro está falando. Então tem uma espécie de conexão pela linguagem. As vezes uma pessoa que é médico. Vai em outro país. E começa a falar em russo com ele. Porque ele está ali por exemplo na Noruega. E aí tem um russo lá. Ele não entende nada do que o russo está falando. Não consegue efetivar diálogo. A cultura é outra. A linguagem é outra. E o russo está falando de cosmologia. Enquanto ele está tentando entender se o russo quer pedir ajuda para se locomover na cidade. Pensando que o russo está perdido ali. E o russo está entediado num ponto de ônibus. Falando sobre o mundo existência. Pode-se dizer. E ninguém está entendendo ninguém. Porque o senso comum não está sendo efetivado na linguagem. Mas como eles ficam ali por muito tempo. Eles começam a começar a se entender. Por apontamento. Por palavras genéricas. Uma palavra em uma língua estrangeira que ambos compreendem. E temos o vazio do vazio. Que ecoa por lugar algum. Se efetivando. Isso se dá de maneira genérica e ampla mesmo. Como eu falei. Não só nos seres humanos. Como nos animais também. Como em todas as coisas. É sempre essa dinâmica de propagação da existência na existência. Dizendo o que é a existência. Dizendo o que é a propagação. É brilhando por um instante. Como um lampejo de energia. E apagando e desaparecendo no outro. Brilhando num instante. E desaparecendo no outro. É transitoriedade constante. Sendo o vazio do vazio. Ecoando. Pela existência. E sendo o próprio eco. Então essa é a pegada. Aí eu estou extrapolando um pouco. Saindo da cultura humana. E jogando na cosmologia de novo. A pegada do quanto o ser humano é completamente impotente. Frente a essa ebulição. Temporalmente complexa. Materialmente complexa. Da qual ele tira o seu microcosmos. A sua ilha primeiramente. Que é a sua sobrevivência inicial. Alguns ficam nessa função de sobrevivência inicial. Para a vida inteira. Sendo uma engranagem na tecido social. Na teia social. Outros ganham outras funções. E outras ilhas para habitarem. Que podem ter pontes umas nas outras. Ou não. Varia muito. Como eu falei. Uma pessoa que habita a rua. Que mora na rua. Não faz ponte com alguém que estuda a cura do câncer. É insignificante. Está fora da ilha. É o continente. Está no outro continente. Não me afeta. Sim. Não me afetaria. Mas quando a gente fala para ele. Olha. Tal pessoa morreu. Era um habitante da rua. Morava na rua. Um desamparado. E tal. Ele tem uma empatia. Porque a empatia. É a emoção do senso comum. Da realidade. Onde você sente sentimentos sobre as coisas que você desconhece. Assim como você desconhece o planeta de uma galáxia. Dentro da Andrômeda. De um sol de Andrômeda. De uma estrela de Andrômeda. Você tem empatia pela matéria planeta. Pela redondidade. Pela existência de algo semelhante que você reconhece. Do mesmo modo como você tem empatia para o habitante que morreu ali. Relegado a sofrimento. A pegada é o como você age no vazio do vazio. Ecoando pela existência. Para lugar algum. Então é o como você efetiva a sua amarra de ações. No dia a dia. Para que você consiga sanar os problemas próximos. Os problemas que estão. Que tem pontes ou que estão próximos da sua ilha. Que você pode pegar uma viagem curta de barco. De 10 minutos. E chegar nesses lugares. E efetivar ações sobre eles. Geralmente as pessoas elas efetivam ações sobre escalas grandes. É tipo. Se eu quero entender a existência. Por exemplo. Eu posso ter uma divindade. Um deus. A escala é pós vida. A escala não é imanente. Não é aqui. Eu efetivo o meu egoísmo. A minha sobrevivência. Competindo e coexistindo. Com os semelhantes. E com a natureza. Para uma esperança posterior. No caso da ciência. A esperança também é posterior. É uma ambição de domínio. É uma manipulação da realidade. É desejar o avanço. O progresso. O controle. A cessação do medo e do pânico. De estar no vazio. Do vazio ecoando por lugar algum. Então você quer cessar isso. O que você faz? Você por exemplo pensa. Ah o sol vai morrer um dia. Então o que eu faço? Ah melhor eu criar uma nave. Pegar materiais na lua. Descobrir outros planetas habitáveis. Quem sabe descobrir criogenia. Ou viagem com velocidades aceleradas. Para conseguir me transpor em outros planetas. Em próximas da velocidade da luz. Ou coisas do gênero. Então você está no vazio do vazio. Observando uma escala muito grande. Para salvar indiretamente a si mesmo. Como uma espécie de ilusão. Como uma espécie de religião. Nesse sentido. Onde você em vez de ser um pós vida. Onde você vai ser salvo. É um pós vida onde você tem esperanças de que a humanidade vá ser salva. Por uma empatia estranha que você tem. Pelos seus amigos. Pelos semelhantes. É como se você olhasse para os seus pais. Filhos. Amigos. Afetos. Amores. Ou conhecidos. E pensasse. Nossa. Existem pessoas no futuro também. E eu quero que eles sobrevivam. Eu quero que eles tenham felicidade. Que nem os meus amigos. Os meus pais. Os meus parentes. As pessoas ao meu redor. Tenham felicidade. Então eu estou tendo um pós vida. Eu estou trabalhando por um pós vida digno para eles. Ou seja. Uma propagação da espécie. Que é uma espécie de religião em certo sentido. Porque é uma salvação. Que não vai salvar você. Mas vai salvar a sua... Posso dizer... A sua índole. A sua psicologia. O seu caráter no presente. Vai salvar a sua dignidade. Vai salvar o seu significado e sentido de existir no presente. Mas é uma coisa futura. É uma ambição. Mas ela vai salvar a sua vida no presente. No caso da religião. Pode ser que você se comportar adequadamente segundo a moral sugerida. Você salve-se posteriormente. Mas por você ter uma espécie de segurança. Uma espécie de referência dentro das suas rotinas cotidianas. Essa própria rotina te dá estabilidade. E essa própria estabilidade te salva em vida. Te deixa feliz. Ou te deixa... Pode-se dizer... Bem sucedido. Te deixa... Deixa... Vocês entenderam, né? Te deixa estável. É uma estabilidade. Então, tanto a ciência quanto a religião. Elas são lastros de estabilidade. Mesmo que a ciência chegue e fale. Estou investigando cientificamente. Não tem uma verdade. Ela não tem uma verdade. Mas ela tem uma... Uma crença... De ação. Porque a ação é divertida. A ação é interessante. A ação gera transformação. Que é um vazio do vazio ecoando em lugar algum. Que é uma espécie de entretenimento. Um entretenimento que pode vir a ser moral. No estilo de salvar o outro. Ou de salvar alguém que você se importa. Mesmo que esse alguém que você se importa não tenha nem nascido. Que venha a nascer futuramente. Ou que... Ou você pode ser um capitalista que quer viver intensamente o carpedinho. O dia do instante. E usar o vazio do vazio. Para você satisfazer os seus prazeres. Para satisfazer as suas necessidades. Os seus medos, ansiedades. Para ter poder. Para ter todos os tipos de seguranças. Para ter a sua verdade absoluta. Para ter o seu controle sobre a realidade. Enquanto você é o vazio do vazio. Se propagando como um eco. Por lugar algum. Porque você é um ser fútil. Como todos os outros seres vivos. Como todos os seres humanos. Como toda a existência. Então... É muito delicado esse tema. No sentido de... Entender a gama de justificativas. Que todo mundo. Na sua ilha. No seu ângulo. Seja o padeiro. Seja o marceneiro. Seja o cientista. Seja o banqueiro. Seja o religioso. São o vazio do vazio. Ecoando. Em lugar nenhum. Em lugar algum. Por lugar algum. E... Sendo a existência. Sendo a realidade. E... E ao mesmo tempo... Sendo a própria potência natural da realidade. Que é um eco. É um eco transitório. É um eco... Informe. Ou com uma forma... Depende da referência que você utiliza. Você diz ela como... Com uma distensão de tempo curta ou longa. Ou seja... Uma forma que perdura pouco ou bastante. Depende da sua... Um trilhão de vida cósmica é muito tempo. Ou você pode dizer que um trilhão de vida cósmica é um estalhar de dedos. O referencial é sempre vazio. E ele sempre é um eco do vazio. E ele sempre é o vazio do vazio. É o vazio se transformando em vazio. É o vazio ecoando como vazio em lugar algum. Isso é existir. É profundamente existir. Você existe como existe. Interage como interage. Socialmente falando. Ou existencialmente falando. Sem levar em consideração que você é um ser humano. Mas você é isso. Não importa o que você faça. E você sempre vai expectar para o futuro. Ou expectar para o amanhã. Mesmo que se amanhã seja uma transcendência religiosa. Ou uma transcendência... De entretenimento. Ou de avanço. Ou de curiosidade. Ou de... Busca do conhecimento. Que é o que as pessoas buscam. As pessoas buscam a verdade. Buscam a realidade. A realidade é as partículas subatômicas. É o magnetismo. É a própria translação. Rotação do planeta. Como eu falei. Que faz diferença para algumas ilhas. Para alguns ângulos de pessoas. Para outras não faz a mínima diferença. Por exemplo. Para o seu gato não faz a mínima diferença. Porque para ele é um gato. Enfim. Ou para o seu cachorro. Ou para o seu filho. Que acabou de nascer. Também não faz a mínima diferença. Ainda. Vai fazer depois que você educar ele. Para ele no início não faz. Para ele depois de morto também não faz diferença mais. Porque ele já morreu. Seu filho ou você também. Não tanto faz. Porque é o vazio do vazio. Mas é muito interessante essa dinâmica. De lidar com a natureza. Lidar com o meio ambiente. Expectando a sua grande plasmaticidade infinita. E esse vídeo é um pouco de brainstorm também. Como tantos outros. Acho que deu para ter uma ideia do quanto ele é divertido de se pensar. E eu não tenho nada contra as pessoas que são limitadas no sentido de terem o seu próprio ângulo. Porque todos nós temos o nosso próprio ângulo. Ou quer ter o seu próprio ângulo. Ou quer se manter no seu próprio ângulo. Ou ter conflitos humanos no seu próprio ângulo. Para mim está de boas. E sim. E tem uma pegada pessoal minha. É muito engraçado. Quando você é uma ilha e as pessoas não precisam de você. Falando só para o final do vídeo falando um pouco sobre isso. Quando você é uma ilha e ninguém precisa de você. Você desaparece. Se você, por exemplo, é uma pessoa que os amigos precisam de você. Para manter o senso comum. Manter o culto de fé na realidade. Tem que ter coisas em comum. Tem que ter proximidade temporal, espacial. Tem que ter proximidade de assunto. Proximidade de tema. Proximidade de valores. De ideologias. De desejos. Enfim, as pessoas estão ao seu redor. Quando você não é ouvido por ninguém. Quando você está isolado no mundo. Como o Rikikomori. Quando você não tem laços sociais. Você desaparece. E você é o vazio do vazio. Como se fosse um continente diferente. Enquanto as pessoas moram na ilha. E não interessa o que acontece no continente. Porque o continente não existe. Para as outras pessoas. Então, quando as pessoas não consideram você necessário. Você vira o continente. Ou algo diferente. Ou um alienígena num planeta distante. Que desconhecido. E desaparece na existência. Do mesmo modo como as pessoas para mim desaparecem na existência. Eu não conheço a mãe daquele cara que mora na Etiópia. Eu não conheço aquele cara que eu não sei nem o nome. Do mesmo modo como eu não conheço a pessoa que tem geladeira. Acabou de comprar geladeira na Índia. Uma geladeira nova. Para mim não tem esse lastro de conexão. Do mesmo modo como eu não sei como é que as formigas no meu quintal vivem. Porque não tem o lastro de conexão. Então, é sempre um ângulo. É sempre vazio. É sempre transitório. É sempre um eco. E é sempre um lugar algum. E eu estou um lugar algum. Socialmente falando. Porque eu não tenho conexão. Trabalho, estudo ou amizade. Eu só tenho conexão com objetos terciários. Conexões terciárias. Que é fazer vídeo. Que é ver série. Que é ver anime. Que é estar interagindo com a energia elétrica. Terceirizada de alguém que trabalha no meio elétrico. De alguém que trabalha com as linhas de transmissão. Então, eu tenho contato com as pessoas sem ter contato com as pessoas. As pessoas existem sem existirem para mim. Elas são como se fossem a chuva. A chuva existe sem existir para mim. Porque ela chove. Eu não tenho nenhum poder sobre ela. Ela acontece. Porque é a ordem existente das coisas. É como as coisas estão organizadas. Do mesmo modo que eu existo com a eletricidade sem efetivar nada praticamente. Eu posso pagar a conta aqui. E dar uma contribuição mínima ali. Eu materializo como uma parte da teia. A teia de realidade. De ter eletricidade. De ter as coisas. Por causa do fluxo financeiro e tal. Mas eu não tenho consciência nenhuma do que está acontecendo. Eu não sei dos fios. Ou de quem trabalha com os fios elétricos. De quem minera os minérios. De quem constrói as estruturas. Os postes. As estruturas de metal. Porracha. Plástico. Eu não manjo nada. Eu não sou de eletrônica. Eu não sei como é que faz uma usina de hidrelétrica. Eu não sei como é que faz uma usina de transmissão. Ou de armazenamento de energia. Então eu sou o vazio do vazio ecoando. Porque eu não tenho posses. E eu estou em uma dissolução pela existência. E ecoo por lugar algum. Na prática. Por lugar algum. Então eu estou conectado com inúmeras pessoas que não existem. Que não tem forma para mim. Que são informes. E eu sou informe para as pessoas. Eu estou aqui pagando a minha conta. Falando para a câmera. Não existindo e existindo ao mesmo tempo. Então a minha existência é inexistente. Pode ser assim. Porque eu sou vazio. O vazio do vazio ecoando por lugar nenhum. Por lugar algum. Eu gosto mais do algum do que nenhum. Mas está errada. Melhor é nenhum. Enfim. Agora finalizando o vídeo mesmo. É muito interessante essa dinâmica de não existir socialmente. Isso para os meus próprios amigos. Porque eles não veem necessidade de estar perto. Não veem necessidade de conversar. Não veem necessidade de entrar em contato. Se eu não entrar em contato com eles. Não vai entrar em contato comigo. Porque eles só veem que eu existo quando eles precisam de mim. E do mesmo modo como eu faço também com muitos dos meus amigos. Eu só vejo que eles existem quando você precisa deles. Quando você quer conversar. Quando você não quer estar sozinho. Quando você está se sentindo solitário. Ou em outras coisas. Ou quando você tem algum desejo idiota. De algum motivo idiota. Por alguma coisa idiota. Idiota não negativamente. Mas idiota de precisar mesmo. De você ter necessidades psicológicas. Acontece. E daí a pessoa existe. A pessoa renasce. A pessoa aparece na existência. Mas ela é o vazio do vazio ecoando por lugar algum. Ela existe e não existe ao mesmo tempo. Quanticamente falando. Porque assim como a formiga está no seu quintal. Só existe quando ela te incomoda. Ou quando você precisa dela. As pessoas também. Tem um utilitarismo das relações. É muito mais fácil você não ter conexões. De internet e tal. E ser obrigado a estar na mesma sala de aula. No mesmo ambiente. Conviver com a pessoa. Olho no olho. Sentindo a pessoa pelos sentidos. A pessoa existe muito mais. Quando a pessoa não está perto dos sentidos. Não tem um local em comum. A pessoa se torna muito mais efêmera. Ela dissolve. É muito difícil manter relações online por causa disso. Porque as pessoas são só ouvidas. Elas não tem materialidade. Elas são coisas. Certo sentido. Mas agora quando elas estão ao seu lado. Você existe. Você se comunica. É legal. Falar que a pessoa responde. É como brincar com o cachorro. Brincar com o gato. Sem maneira negativa. Mas você brinca com as pessoas. Você interage com os amigos. Você conversa com os amigos. Você discute com os amigos. Você descobre coisas juntos. Mas é muito mais fácil descobrir coisas juntos. Se você estiver ao lado da pessoa. Se uma pessoa viver em Marte. Ou viver em outro planeta. Ou viver em outro continente. Ela se torna efêmera. Ela se torna o vazio do vazio. E quando por lugar algum. Assim como você é. Então é uma metáfora muito interessante. Para você pensar nas relações humanas. No como as relações humanas se efetivam. E como elas dissolvem-se. E o quanto você deixa de existir. Ou as pessoas deixam de existir. Porque elas não podem estar ao seu lado. Não podem efetivar coisas que você deseja delas. E é difícil de se estar ao lado. Sem estar ao lado. Então é uma coisa muito sensitiva mesmo. O corpo fala muito. A gente é corporal. A gente não é. E a tecnologia não conseguiu transferir isso ainda. Ela não conseguiu mimetizar o corpo. O corpo ainda é muito fundante. É muito essencial para as relações pessoais. E uma relação sem corpo. Para uma relação onde ninguém existe. Onde o continente. Ou as ilhas não tem pontes. Todo mundo é um continente em si mesmo. Onde a terra é plana para alguns. E ponto final. Onde a terra é redonda para alguns. E ponto final. Onde as coisas são o que são. Para alguns e para outros. E ponto final. Isso é bem interessante. Me estendi mais do que queria. Desculpa aí. Queria acabar antes o vídeo. Acabou por aqui. Obrigado por vir. E até mais pessoal.